E aê Brasil! Cê tá ligado que Pizza Hut é a pizza que dá um Hut em tudo. Até DownHut na promo. Pizzona, queijodona com borda recheada por expressinho. E agora Pizza Hut quer te desafiar a DownHut. DownHut na make, na diversão. DownHut no game, na dancinha. Não fica sem DownHut, hein? Aproveita e pede no delivery. Deu vontade? DownHut, DownHut, DownHut!